Olha só, tá aqui Otávio Ribeiro Neto, vocês viram aí né, Otávio é uma homenagem, rapaz é engraçado, o João Magalhães seja bem-vindo, meu editor de política do Jornal Dia, Tasso Cruz também, aí rapaz, aqui foi uma preparação cinematográfica pro Otávio participar da política do dia com essa camisa estalando aí, essa camisa Louis Vuitton, que ele comprou só pros festejos unidos, aí preparamos, e aí Otávio com café, tudo cenográfico e tal, e encomendamos uma trilha sonora ao vivo, mais naquela trilha da quadrilha mesmo assim quente né, aí vai Marcelo, o Marcelo bota, somos as cantoras do rádio, o rapaz aí não dá, aí murchou o Otávio, o quadro foi embora, a homenagem, ele tá indo pra camusinha amanhã, se ele botasse no pendrive, a companhia dele pula na polícia do aviário, não passa nem da PRF do posto viu, olha, política do dia agora, nós vamos começar falando sobre cooperativismo, Terezinha está sediando a primeira edição da Feira do Cooperativismo com o tema sustentabilidade, meio ambiente, agricultura e agronegócios, durante dois dias de evento, o público vai conferir temas importantes sobre o cooperativismo, o Tássio Cruz, nosso touchê, esteve lá, e traz agora os detalhes, e você acompanha na tela do Jornal Dia News. O seu João Aparecido produz mel e pólen na região de São Raimundo Nonato, no sul do Piauí. Presidente da cooperativa Mel do Sertão, ele e cooperados de todo o Estado participam neste final de semana da primeira Feira do Cooperativismo do Piauí. O evento, promovido pela OCD, Organização das Cooperativas do Brasil, em parceria com o governo do Estado e a Prefeitura de Terezinha, tem como tema sustentabilidade, meio ambiente, agricultura e negócios. O representante da OCD no Piauí, Leonardo Eulalho, destaca a importância da feira para a economia local. Olha, o cooperativismo é a forma mais ideal para o pequeno poder crescer. Ela traz todas as formas de organização, de desenvolvimento sustentável em consonância com o meio ambiente e o desenvolvimento econômico, financeiro para as famílias no campo, principalmente. E esse evento aqui é a forma mais de divulgar o nosso produto para o Piauí todo, conhecermos as diversas formas de trabalho das cooperativas no Estado do Piauí que vêm dando essa grande contribuição para o desenvolvimento social, econômico e financeiro das famílias no campo. Ainda em desenvolvimento no Piauí, o setor do cooperativismo traz um novo panorama para o agronegócio estadual. Como revela o secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, Fábio Abreu. Nós temos a responsabilidade de representar uma área que é importantíssima para o setor de agropecuária, o setor da agricultura familiar. E nesse aspecto as cooperativas são importantíssimas. Nós temos muitas possibilidades. Eu vejo que o mercado do cooperativismo aqui no Piauí ainda é muito incipiente. E nós precisamos orientar e divulgar para as pessoas, sejam os produtores, sejam as agroindústrias, que eles de forma cooperativa, atuando juntos, terão força muito maior, aumentando o seu mercado, aumentando a sua capacidade de vendas e conseguindo também recursos financeiros para os seus projetos. O principal desafio da feira, que reúne produtores de diversos setores do Estado, é conscientizar para a importância e a força do cooperativismo no Piauí. A cooperativa é de grande importância para o apicultor no trabalho de agregação. Desde o trabalho de agregação social, educacional e também no que diz respeito ao volume de produção para a canalização no mercado. Nós somos do território Serra da Capivara. A cooperativa Mel do Sertão hoje conta com mais de 300 associados, que são famílias pertencentes a 18 municípios do território Serra da Capivara. O município de São Raminonato, onde a gente tem a sede da cooperativa, produz em média 600 toneladas de mel por ano e é o maior produtor de mel do Estado do Piauí e o nono maior produtor de mel do Brasil. E o território Serra da Capivara hoje é o maior produtor de mel do Piauí entre os 12 territórios de desenvolvimento, com cerca de 2 mil toneladas de mel por ano. Parabéns aí ao doutor Leonardo Eulálio, que representa o cooperativismo aqui no Estado do Piauí e o nosso desejo de que cada vez mais as pessoas procurem o cooperativismo porque os resultados são concretos. Basta ver aí o cooperativismo funcionando na Europa. É uma das principais formas de congregar trabalhadores, fortalecer o produto, agregar valor e também chegar ao mercado com competitividade. Vamos falar agora do William do Amaral, que assume o INSS. É hoje, né? Ela assume hoje o INSS, né? Vamos acompanhar então. Veja aí. Olha, falando nisso, ele assume o INSS. Nós tivemos recentemente aqui com o delegado da Receita Federal, né? Aliás, quem não fez o imposto de renda, viu? Quem não fez o imposto de renda, tem que procurar o contador porque tem lá o passo a passo para você buscar a declaração porque eu não sei exatamente qual é o período, né? Mas se passar de um determinado período, tchau, viu? Aí você é uma malha fina mesmo aí. É muito grande, viu? Encontra um... Hein? Um abraço especial para o nosso diretor, Jonas Santos, que está de férias acompanhando aqui. Um grande abraço para ele, mandou mensagem aqui. Está de férias, mas ligado no jornal. O Jonas é tanta coisa que o salário é tão alto que ele recebe um carnê do INSS para pagar uma parcela por mês durante 12 meses, entendeu? Ó, não tem lá o material, né? Vamos seguir em frente. Francisco Lima... Tem o Francisco Lima onde eu chamar? É diretamente em Serra aí, mas vamos logo para as festas juninas. Francisco Lima fala sobre as divergências do partido no interior e defende que o governador Rafael Fonteles não influencie nas divisões da base, nos locais onde ocorrem essas divisões. Vamos acompanhar o que disse o deputado Lima. Ele, inclusive, tem repetido isso. Teve uma reunião lá no início do ano com os parlamentares, onde ele deu essa sinalização, de que se tiver dois partidos com disputa em pé de igualdade, então, no primeiro momento, ele vai tentar unificar a base, não sendo possível, então cada um cuida da sua candidatura. O governador é muito correto nas suas posições e vai fazer um esforço, por isso que ele pediu a todos os partidos da base, a Federação, a OMDB, ao PSD e a outros partidos, que aponte onde são as suas prioridades, para poder, a partir daí, buscar um entendimento dentro dos candidatos ou dos pré-candidatos da base. O senhor acha que essa estratégia não enfraquece o PT, já que, em alguns municípios, o partido disputa com siglas da base? Não, às vezes tem siglas. O que é a ideia? Não é a sigla somente, é a base, quem votou no governador, entendeu? Vamos pegar aqui o caso Pedro II, por exemplo, lá nós temos uma candidatura que foi a candidata, nós temos um time que apoiou o governador e tem um outro que é liderado que não votou no governador, então é natural que ele tente ajudar, juntar quem apoiou ele na eleição anterior, então esse é um esforço que deve ser feito. Então, tem um outro, então municípios onde é mais acirrado, já foi, embora tenha juntado no apoio, eu acho que vai permanecer. Assim, o governador é coerente, é pragmático e tem sido muito correto nas suas posições. O governador é muito cuidadoso, o governador Rafael Fonteles. Então, por exemplo, ele entrevista, não adianta mais, claro, a nossa função é perguntar, mas não adianta perguntar sobre eleição, porque ele não fala e não vai falar. Não vai falar, só vai falar no ano que vem. É o primeiro ponto, porque aí ele não mistura as agendas, não corre o risco de dizer o que pode ser usado contra ele lá no período eleitoral, inteligentemente ele não fala de eleição. Agora, eu queria a sua avaliação sobre essa posição, quer dizer, se no município tem apenas um candidato da base e outro candidato de oposição, ele vai, apoia, sobe no palanque, participa. Mas naqueles que tem, por exemplo, um do MDB e um do PT, um do MDB e um do PSD, ele não vai para um palanque e nem vai para outro. Na sua avaliação, qual o resultado dessa estratégia? Douglas, eu vou um pouco mais além. Em município onde tem MDB, PSD e PT, fazer o quê? Como disse o Lima, o objetivo do governador é evitar criar desgastes. Sempre vale a gente lembrar aqui, por exemplo, a eleição do governador Wellington Dias, quando buscava a reeleição, principalmente lá em 2014, depois de 2018, quando entrou em vários municípios para decidir o jogo e isso criou muito problema para ele, o Wellington Dias. E com isso, o Rafael não quer que isso ocorra. O caso citado pelo Lima é emblemático, é Pedro II. Hoje, a prefeita de Pedro II, Betinha Brandão, é esposa do Wilson Brandão, talvez o líder, um dos principais nomes da oposição. Então, é um município emblemático. Agora, nós temos casos, e já citamos aqui, por exemplo, São Raimundo Nonato, nós temos casos Terezina, Parnaíba e outros municípios, Campo Maior, do Otávio, onde nós teremos disputa dentro da base. Então, o que alguns petistas criticam é, o PT pode sair enfraquecido, se não brigar em alguns municípios. Então, por isso esse dilema, esse abacaxi que o governador vai ter que descascar até o ano que vem. Mas, o PT tem medo de que essa postura do governador enfraqueça o partido, mas também se o governador chega no município que tem candidato de um partido aliado e ele sobe no palanque do PT, ele se prejudica para 2026. O que fazer? Olha, Douglas, eu aposto que a estratégia de Rafael Fonteles é esquecer essa história de sigla e focar em cidade por cidade para avaliar o potencial de cada aliado. Por quê? Porque quando a gente coloca partido, por exemplo, um determinado município importante, vamos supor que ele é disputado por dois grupos políticos da base, um PT e um MDB. Mas, nessa cidade, o MDB tem aí 70% da perspectiva de voto, enquanto o PT tem 30%. É claro que o governador pode até não se envolver diretamente nessa disputa, mas ele sabe que se o cenário local já está decidido e tem um grupo político bem maior que o outro, é natural que ele faça, seja mais simpático à candidatura que está mais próxima da vitória. Afinal de contas, isso é essencial. Eu diria que num processo eleitoral como esse, se você se ausenta, você acaba deixando os dois, na verdade, insatisfeitos. Porque a gente sabe que em uma eleição municipal, o clima eleitoral é muito quente. A gente sabe que são verdadeiras batalhas nas eleições para a prefeitura nesses municípios. Então, não tem como o governo se ausentar desse debate porque cada candidato a prefeito é apoiado por deputados. E esses deputados utilizam a estrutura do governo do Estado. Então, o governador, a figura do governador Rafael Fonteles, pode até se ausentar em determinados municípios. Mas a figura do governo, não. Porque o candidato é apoiado por um deputado e o deputado vai utilizar a influência dele em uma determinada secretaria, em uma determinada estrutura do governo, para apoiar o seu candidato. É bom lembrar que uma eleição está vinculada diretamente à outra. Se a gente coloca todos os partidos da base no mesmo, vamos chamar assim, no mesmo patamar, a gente acaba, eu diria que incorrendo em um erro, porque não são. O cenário muda muito em relação aos partidos de município para município. Às vezes, em uma determinada cidade, a disputa é entre dois candidatos da base, mas tem um que é um grupo político infinitamente maior. Será que o governador vai se ausentar, deixar de, entre aspas, contribuir com um grupo grande, forte, e que lhe dá apoio por conta de uma minoria, de um grupo pequeno, que é da base, mas que não tem chance nenhuma de ganhar a eleição? Então, eu diria que esse mapeamento, e o governador é inteligente, deve fazer isso, vai ser de cidade por cidade. Naquela cidade em que a eleição tiver dois grupos políticos da base do governo, mas um for bem maior que o outro, é claro que o governador vai participar, porque, afinal de contas, ele vai precisar desses apoios lá em 2026. Naqueles municípios onde a briga for entre a base do governo e a oposição, é claro que ele também vai estar presente, apoiando ali a sua base. E aí eu diria que essa grande dificuldade vai ser maior naqueles municípios em que a eleição vai ser disputada voto a voto e envolve dois aliados, como já ocorreu em alguns municípios, onde dois aliados do governo disputaram e a diferença foi a lei mínima. E aí não tem como se ausentar também, porque, afinal de contas, esses candidatos a prefeitos vão estar vinculados a deputados que vão utilizar da estrutura. Eu diria que esse vai ser o maior desafio para Rafael Fontenes, mas que ele vai se ausentar do processo, com certeza não, e nem deve tratar todos os partidos iguais no que diz respeito a todo o Estado, porque isso vai variar. Cada cidade tem um cenário diferente. O governador Rafael Fontenes tem mostrado, desde o dia em que assumiu o governo do Estado, 1º de janeiro deste ano, um jeito próprio de governar. Um jeito próprio, por exemplo, de conduzir projetos, de nomear seus secretários, assessores, de dar ritmo à administração, as pessoas estão conhecendo e se habituando à maneira como o governador conduz o Palácio de Carnar, conduz o Estado do Piauí, conduz a coisa pública. É de se esperar também que o governador, como disse o João e o Tasso, claro, não vai se ausentar, impossível pensar que o governador vai se ausentar do processo da Associação Municipal. Mas é de se esperar que o governador crie uma estratégia, realmente, que seja uma estratégia para um aliado não chegar e dizer ah, está beneficiando o fulano que é do PT, e que o PT também não diga que ele, Rafael Fontenes, é do PT e está deixando o partido à margem para apoiar outras siglas. Acho que isso, inclusive, deve ser decidido antes até, bem antes do processo eleitoral, o governador deve chamar todo mundo e apresentar os critérios. É isso, Douglas. O governador, quando ele afirma que só vai tratar de eleição em 2024, isso não é um mero discurso, não é uma mera falácia. O governador, na prática, não tem se envolvido nessas disputas municipais ainda. O que ele tem dito à imprensa, que só entra no jogo, só vai tomar posição e mover as peças do tabuleiro no próximo ano, que é o ano eleitoral, isso está acontecendo na prática e tem irritado algumas alas do PT. Por exemplo, o presidente municipal do partido já disse que até setembro o PT vai decidir o nome, ou seja, está fora desse raio de atuação do governador Rafael Fontenes, que diz que só trata em 2024 e o PT já quer que até setembro deste ano o nome esteja com uma espécie de campanha, esteja correndo as ruas de Teresina. No interior do estado, não é diferente. Tasso e João lembraram muito bem, cada município tem o seu panorama político local. Em muitas situações, a disputa está dentro da própria base, em outras, dentro do próprio PT. A base está unida em torno do partido dos trabalhadores, mas dentro do próprio PT tem desavença, como é o exemplo de Teresina. A base não está toda harmônica, mas o principal desafio vai ser escolher o nome dentro da sigla do governador. Cada município tem uma situação, as maiores cidades, o governador já disse, que terão uma visão diferenciada, terão um tratamento diferenciado por essa estratégia de Rafael, que desde a eleição passada já acontecia, de possuir nomes fortes nos municípios e ela deve continuar para 2024. Esse interesse do governador nas grandes cidades, nos grandes centros eleitorais do Piauí, ela vai permanecer. Mas aí tem cada município com a sua situação, do menor município, com o menor número de eleitores, até a capital. Então, Rafael tem sim deixado para o próximo ano, deixado para 2024, parte da sua agenda para desatar esses nós que estão dados em vários dos municípios. Alguns mais tranquilos, alguns mais tranquilos, outros o desafio é bem maior. Olha só, o Tassi destacou na participação dele a declaração do deputado federal Marcos Aurélio. Negou, volta ao MDB e disse que fica no PSDB e disse que esse casamento... Hein? No PSD, desculpa, meu primo Corgino aqui, disse que esse casamento não é para separação não, casou e fica casado com o PSD. Acompanhe. Não me casei pensando em me separar não. Estou muito bem no PSD, muito bem alinhado com o presidente nacional, com o presidente estadual, está todo 100%. Então, não tem divórcio no PSD em relação ao deputado federal Marcos Aurélio. Vou começar com o Tassi Cruz, aí vamos rápido, porque nós já estamos estourados. Tem gente se preparando aí, botando o chapéu para a quadrilha junina. Tem essa história da coligação cruzada que ainda está sendo discutida, alguns concordam, outros não concordam, mas a pré-candidatura de Marcos, Marcos Aurélio está posta. Agora, assim como a gente fala da Bárbara do Firmino, deputada estadual e de outros candidatos, é preciso construir a viabilidade da candidatura. Não é só colocar o nome nem construir essa viabilidade, né, Tassi? Douglas, não tem separação, mas as casas são geminadas e o muro é bem baixinho, de uma para a outra, viu? E Marcos Aurélio defende a chapa que se trabalha nos bastidores, que ele tenha o diretor do Hospital Universitário de Terezinha, Márcio Rogério, como... Rogério Márcio, né, como... Paulo Márcio. Paulo Márcio, perdão, o João me corrige, que ele tenha Paulo Márcio, diretor do Hospital Universitário, como vice, né, e Paulo Márcio se filiaria ao MDB. Então, não tem separação, mas os dois estão bem próximos. Bem rápido aí, João Magalhães. É difícil, depois do que aconteceu na eleição passada, como disse o Couta, são casas geminadas, é MDB e PSD vão marchar juntos. Tivemos até recentemente o encontro do vice-governador Temisto, com o início do deputado federal, Júlio César, em Brasília, né? É, a grande questão é que nesse, para uma aliança, nesse sentido, o PSD não tem muito a ganhar, afinal de contas, o MDB já teria, sendo partido da chapa proporcional, sairia beneficiado, e numa chapa majoritária, como o Tarsio comentou, com o Marcos Aurélio, cabeça de chapa, Paulo Márcio sendo vice, é bom ressaltar que são dois MDBistas, né? Marcos Aurélio está no PSD, claro, é um parlamentar, é um deputado federal do PSD, mas a gente sabe, eu repito, que a alma dele é MDBista, em caso de uma eleição para a Prefeitura de Terezinha, não tenho dúvidas de que uma vez eleito, ele seguiria os líderes do MDB, e não do PSD, isso está bastante claro. Além disso, tem a questão de mais um desafio, né? É interessante, Marcos Aurélio, enquanto pré-candidato, mas precisa, obviamente, se viabilizar, se não, quando chega lá no final do ano, ou no máximo em abril, o próprio PSD não terá as condições de costurar uma aliança, de viabilizar, se caso Marcos Aurélio não se viabilize. Então, esse momento, realmente, é de Marcos Aurélio acelerar o processo de construção de uma pré-candidatura interesina. A estratégia que ele vai utilizar, obviamente, precisa ser bem pensada e bem executada para não correr o risco de chegar em dezembro e não ter conseguido se viabilizar. Essa eleição vai ser muito disputada, Otávio, todo mundo já sabe disso, pelo menos três nomes, três correntes, três grupos políticos vão disputar ali o segundo turno, a passagem para o segundo turno da eleição, mas em termos de pré-candidatura, a disputa é acirradíssima e todo mundo está correndo para viabilizar seu nome, quer dizer, não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil, tu, mas eu avaliava agora há pouco com alguns amigos a quantidade de candidaturas postas com grande viabilidade. Você tem, fora o doutor Pessoa, que é um candidato natural, é o candidato da máquina, você tem o Progressistas do senador Ciro Nogueira, que deve aparecer com o nome, você tem o candidato que vai sair do Palácio de Karnak e você tem o nome que traz aí nessa mesma chapa PSD e MDB. Lembrando que é um candidato do PSD, o deputado Marcos Aurélio, mas são duas pessoas ligadas ao vice-governador Temístico Cricílio, Marcos Aurélio, e também o diretor do Hospital Universitário, o doutor Paulo Márcio. Portanto, tem vários nomes, nesse momento da largada é importante que se construa essa viabilidade e você destacou bem, Douglas, são quatro nomes, são quatro correntes políticas com chances de avançar para o segundo turno da disputa. Obrigado, João Magalhães, obrigado, Tasso Cruz, obrigado, Otávio Ribeiro Neto, mais um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora, nessa sexta-feira. Tenha uma ótima tarde e noite de sexta-feira, um ótimo final de semana e se Deus permitir, nós estaremos aqui de volta na segunda-feira.